Fala aí amigos do canal TV no meio da rua, hoje nós vamos terminar aqui a série sobre a caixa d'água com aquecedor solar, é um sistema caseiro muito simples, qualquer pessoa dá conta de fazer, quem assistiu os vídeos aí mostrando o passo a passo, viu os erros assim graves e clássicos que comete quem não é profissional em nada dessa área, eu não sou, nem eu nem a juqueline que não é, então a gente aprendeu a fazer, ela aprendeu a fazer na verdade, passou pra gente, nós fizemos junto esse projeto aqui. Hoje eu vou falar, no último vídeo aqui dessa série, eu vou falar sobre a caixa d'água que é o grande de boa na cabeça, quando você vai montar isso aí, mas se você entender o mecanismo, você rapidamente vai pegar, tá ok? Os vídeos então já estão aí no nosso canal, vocês por favor que brinca neles lá, assiste também, você vai ver os errinhos B que a gente cometeu, pra você não cometer, e nós demos o passo a passo todinho, as colas, os materiais, tá? Os três vídeos da série estão listados aí no cantinho aqui do vídeo, e você pode então curtir lá. Vamos lá? Vamos desvendar o mistério da caixa d'água de água quente. Olha a sujeira que vem da rua, olha, a caixa já precisa limpar. Essa sujeira, gente, é por isso que você tem que encontrar água na sua casa, tá? Porque a Copasa garante que faça o tratamento, a empresa de saneamento, a minha primeira sujeira, garante que faça o tratamento, porém, a sujeira é muito. Muito bem, agora eu estou aqui na parte superior, a grande pergunta que eu fiz é se o sistema iria funcionar com essa altitude. Aqui eu tenho dois metros e oitenta e cinco, até lá embaixo. Me garantiram que vai funcionar. Mas com o esquema que eu fiz, se der errado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suporte aqui nessa ponta, tá certo? E vou, então, subir as placas pra cá. Mas, eu espero que funcione. Bom, então tá aqui. Aqui, ó, vai sair a água quente. Perdão, a água fria sai aqui. Na parte baixa da caixa, né? Usa um flange lá. Aquele flange é de quarenta, então eu vou reduzir ele pra trinta e dois. Vai cair lá. Naquela ponta. E a água quente, eu vou trazer dali. Fazer um L com ela aqui e entrar com ela aqui no meio da caixa. Ok? A água fria. A água fria que chega da rua vai chegar aqui. E a água quente vai sair dali. Então, dali eu vou dar a saída pra chegar no meu chuveiro. Beleza? Aqui, ó, eu peguei um cano de cem. Fiz um corte nele aqui. Né? Lateral. Né? Não fez certinho. Pra fazer esses cortes na caixa, gente, eu comprei um conjunto de serra-copo que adapta na furadeira. Me custou dez reais. Aí eu consegui fazer esses furos tudo redondinho, bacaninha, sem grandes dificuldades. É, então a água fria vai chegar aqui, ó. E aqui dentro eu vou encaixar a boia. Aqui dentro eu vou encaixar a boia. Por quê? Pra água fria descer por um cano de cem e sair mais ao fundo da caixa. Ok? Essa é o projeto. Já a água quente, aqui um vidro de Gatorade que eu usei, que vai me servir de pescador aqui, ó. Eu vou conectar ela ali. Esse vidro vai ficar boiando. E o cano, então, vai ficar no meio da água quente, que é mais em cima. Chupando a água já quente e pronta pra uso. Então, esse é o projeto. Nós vamos executando ele aqui e vou filmando aí pra vocês. Na prática. Valeu. Então, pessoal, pra poder tentar ser o mais claro possível sobre isso aqui. Vocês viram aí todos os mecanismos que eu utilizei e tudo. Eu vou tentar falar algumas coisinhas aqui sobre isso. Primeiro o seguinte. Pra você saber por que o sistema funciona, é física pura. A água mais quente, a quentinha aqui agora, um dia ensolarado, ela é mais leve do que a água fria. Portanto, a água vai esquentando e ela, então, a água quente fica por cima. É por isso que o pescador pega a água em cima e não embaixo, como a caixa convencional. Aqui do meu lado tem uma caixa convencional e ela tem simplesmente um buraco embaixo. No meu caso aqui do lado, vou poder pegar a água que está mais no fundo da caixa. Aqui é diferente o processo por conta disso. Então, a primeira coisa que você precisa entender, a água mais quente tem que estar por cima. E eu preciso pegar a água mais quente, então, por isso que tem essa ideia do pescador aqui. E a água fria? Eu tenho que fazer o máximo pra que ela não se misture fácil com a água quente que está chegando. Então, vamos aqui ao mecanismo, olha só. A água fria chega em cima como qualquer caixa d'água. Eu fiz esse corte aqui, mostrei pra vocês, está aqui instalada agora, da boia. O processo é o mesmo, a boia precisa encher a caixa. Está sem água da rua aqui no momento, então a caixa está até um pouco mais vazia. Então, a água fria entra aqui. Pra que esse cano? Esse cano está aqui justamente pra evitar um pouco mais essa mistura da água. Porque lá no pé dele, não sei se vai dar pra vocês observarem aqui, eu fiz um corte transversal, só pra ele não ficar grudado no fundo, né? Então, a água fria, como ela é mais pesada, ela já entra aqui e ela já vai automaticamente descendo. Quando ela desce, ela fica no fundo da caixa, no fundo, ignora a sujeira aí, no fundo da caixa. Então, ela vai ir para aquela saída lá, mais fácil. Então, o que sai naquele flange lá é a água fria, a água que está mais leve. E ela vai, então, descer o cano e ir para as placas esquentar. O processo da placa eu já expliquei. Aqui, então, a água está chegando das placas. E ela chega por cima. Por quê? Pelo mesmo motivo. A água quente está chegando aqui mais em cima, né? Justamente pra ela já ficar por cima. Então, entenderam o processo? A água fria desce, fica no fundo da caixa e ela é puxada pelo peso para as placas lá embaixo. E a água quente das placas, então, vai automaticamente subindo, né? Tendo meus canos ali. E vai entrando em cima da caixa. Então, isso aqui é um ciclo. A água desce e sobe. Desce e sobe. À medida que a água mais quente chega, a mais fria vai embora. Beleza? Então, o processo da água fria e esquentar é isso aqui. São essas três opções. Essa aqui, então, é o pescador. Por quê? Ele está aqui, ó. Em alguns casos, a gente tem até que amarrar um pezinho nele. Porque se ele subir acima do nível da água, ele não vai pegar água, né? A água quente não vai descer. No meu caso aqui, tem funcionado bem assim. Eu coloquei um pedaço de mangueira daqueles... É... Mandeira elétrica, né? E o cano também cortado na ponta transversal, para baixo. De forma que ele fique aí um pouquinho mergulhado na água. Aqui o peso foi suficiente. Então, a água quente vai descer aqui e ir para os dutos de água quente lá de casa. Aqui a água fria chegando. E ali a água fria, água quente, descendo. Perfeito? Então, vamos falar dos materiais que foram gastos aqui. Olha, para vocês verem como é que o tempo acaba com tudo, ó. Isso aqui foi a manda que eu coloquei, ó. Ela simplesmente esfarinhou. Está colegiando no tempo que ela esfarinhou. Então, a minha água podia ficar quente mais tempo, mas... Não tem interferido, não. A gente tem usado normalmente. Então, vamos lá. Vamos aos materiais aqui. É... A entrada da caixa normal, ó. Joelho, flange. Um pedaço de cano... É... Tubo de PVC de 100, né? Tubo de PVC de 100. A boia, normal. Ok? Aí eu preciso de duas flanges de entrada. Duas flanges de entrada. O meu cano aqui de 32. Então, eu tive que colocar um... Um redutor aqui. A mesma coisa aconteceu daquele lado ali. Ok? E aqui... A saída convencional também, com o outro flange. Agora, eu reduzi para... Dois mil. Ok? Na verdade, aquele ali também é de 32. De 32 ali, eu reduzi ele lá na frente. Então, está aí o processo. São esses os materiais utilizados aqui para fechar a caixa. Então, é isso, gente. Simples, simples. Ok? Aqui, ó. Aqui. Deixa eu dar uma volta aqui de novo na caixa. Né? Minha água quente chega ali, ó. Esse cano que está por cima aí. E aqui tem um T. Então, eu já tinha feito a encanação lá de casa. Preparado aqui, ó. Esses dois T aqui. Desce para os dois banheiros lá de casa. Já preparados para receber a água quente. Aí o senhor diz assim, bom. Eu não tenho preparado. Regra geral é o seguinte. Toda casa que for construída agora. Todo banheiro que for reformado. Já cria os dutos de água quente. Deixa eu dar um stop aqui. Espera aí que está ventando demais. Vou fechar aqui. Como eu estava dizendo, via regra geral. As casas e apartamentos hoje deveriam ser construídas com uma dupla encanação. Para água quente e água fria. Eu estive em Israel. E eu lembro muito bem que todos os prédios lá. Já tem em cima essas placas. Que vocês viram aí. Então, ou seja. Se você não fizer a placa caseira. Uma hora ou outra. Você vai querer comprar essa placa. E a economia na conta de energia. É significativa. Então, é um processo que você já deve preparar. Contudo. Se a sua casa não tem. No meu caso aqui. O seguinte. Um dos banheiros eu comprei um misturador. Existem vários tipos de misturadores. Existe um misturador. Que ele vem em forma de um Y. Em forma de um Y. Então, você coloca ele na parede. Chegando a água de um lado e do outro. As duas torneiras vão misturar a água. Aqui nesse meu. Na época. Que eu estava fechando isso aí. Esse aqui não tinha misturador. No outro eu coloquei. Nesse aqui não tem misturador. Na verdade, eu fiz a água quente. Chegando aqui. Aqui embaixo. E bem na rede do chuveiro aqui. Eu emendei com a água fria. Normal. Emenda normal. Até achei que não iria funcionar. Até achei que não iria funcionar. Mas funciona muito bem. Se você não tem enganamento. Você vai ter que quebrar a casa toda não. Você pode fazer uma adaptação. No caso. Por exemplo. O meu aqui. Eu farei um furo na parede aqui. E traria água. Até o chuveiro. Claro que esse modelo de chuveiro. Que eu tenho aqui atualmente. Ia me dificultar as coisas. Ele tem que arredar ele para a porta. E o misturador vai aqui embaixo. Então tem um misturador. Que você coloca no cano. Da água fria. Com água quente. E você tem uma peça. Tipo essa aqui. Está aí no vídeo aí. Os vários modelos de misturadores. Que você pode optar por usar. O caso da pia. É a mesma coisa. Olha só para você ver. Aqui na minha casa. Eu só trouxe água quente. Para o chuveiro. E isso é um arrependimento. Agora levar para a cozinha. Já seria mais complicado. Então eu só tenho no chuveiro. Mas se eu for fazer qualquer reforma. Qualquer coisa aqui. Com certeza. Eu vou levar a dupla encanação. Para a pia da cozinha. Para todo lugar. Porque isso faz toda a diferença. Mesmo nos dias frios. Quando você levanta. Que tem sol. A água já está morna. Já dá para utilizar na pia. Ok? Então é isso gente. Está aí essa série. Sobre aquecedor solar. Espero que a nossa experiência sirva para você. Também. Eu recomendo. Pode fazer. Deve fazer. Porque você. Além de tudo. Está contribuindo também. Para o meio ambiente. E principalmente. Para o seu bolso aí. Né? Valeu. Até mais. Se inscreve no canal. Por favor gente. Por favor. Por favor. Dá um like aí. Comenta esse vídeo. Fui. E aí? Sim. Sim. E aí? Para o seu posto. E aí? É? O que é isso?